O agricultor é o verdadeiro guardião da terra, transforma sementes em sustento. Conhecer suas histórias, apoiar suas iniciativas e valorizar os produtos que eles cultivam são formas de honrar a dedicação incansável desses guerreiros rurais. É hora de reconhecer e valorizar aqueles que dedicam suas vidas a cultivar a terra, enfrentando desafios diários para alimentar o mundo. Ofereço toda a minha gratidão e admiração àqueles que, sem dúvida, possuem uma eterna história escrita com suor e amor. E nós da Corteva sentimos muito orgulho de estarmos com vocês nessa jornada, que ano após ano, safra após safra, através do trabalho árduo de vocês, buscam produzir uma agricultura de forma sustentável, preservando o meio ambiente e levando o alimento de qualidade direto do campo para a mesa dos brasileiros. É impossível alguém não conhecer a agricultura ou os agricultores. Seja ela, mofante de trabalho, negócios ou propriamente pela produção de alimentos. Vamos além. Podemos dizer que a nossa sobrevivência está diretamente ligada ao que está sendo produzido hoje, nas lavouras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Nesse Dia da Agricultura, eu quero agradecer aos homens e mulheres que trabalham de forma incansável para trazer alimento na nossa mesa todos os dias. Eu venho de uma família de agricultores e, desde pequena, desenvolvi o amor pela terra e pelo campo. O meu grande orgulho em poder estar num dia a dia conectado com você, agricultor, com você, agricultora, que nos abrem as porteiras das fazendas, para que a gente possa levar os nossos produtos, os nossos serviços. Feliz Dia do Agricultor! Essa é uma homenagem da Corteva AgriScience a todos os agricultores do Brasil. A Corteva AgriScience a todos os agricultores do Brasil.